E aí galerinha do canal, beleza? Como é que vai vocês? Pessoal, hoje vou trazer mais um vídeo aqui pra falar pra vocês sobre lançamentos 2023, viu? Galera, vai estar... 2023 tá movimentado aí, viu? As empresas estão trazendo novidades a gente já apresentou umas aqui, hoje vamos apresentar mais novidades que chegou essa semana, né? Já foi lançado, algumas foram lançadas, outras ainda vão sair aí no segundo semestre, mas a gente já vai adiantar o que vai sair aí pra vocês aí do canal, tá ok? Galera, muitas carabinas novas, todas as marcas que a gente conhece aí vai lançar carabinas novas e você que gosta de carabina, galera, vai ser show de bola, viu? Tem uma carabina aí que eu já tô de olho, já faz tempo, é uma carabina diferente, vou falar dela aqui também hoje a carabina diferente, com certeza, você, quando essa carabina sair, você vai ser um dos que vai querer comprar também assim como as outras carabinas, tá ok? Galera, só lembrando, antes de iniciar a falar sobre as carabinas galera, quero pedir pra vocês aí com carinho, né? Pra todo mundo se inscrever no nosso canal você que tá assistindo, não é inscrito, se inscreve no nosso canal, dá um joinha, dá um like é muito importante o seu joinha, é muito importante o seu like, seu comentário também pra gente tirar algumas dúvidas pra gente pegar o seu comentário também e fazer algum vídeo através do seu comentário e a sua inscrição é muito mais importante ainda, tá bom? Então, dá uma forcinha aí pra gente vamos chegar aí aos 4 mil inscritos, né? E bater mais uma meta aqui no nosso canal Isaac Sobrinho Galera, é o seguinte, rapaz, é muita novidade pra falar pra vocês, viu? Muita mesmo tá tendo, nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, tá iniciando aí a feira, né? que vai tá aí muitas empresas apresentando essas novidades, né? Galera que tá lá presente, infelizmente não tô, né? Queria muito estar numa feira dessa pra ver de perto as novidades e fazer vídeos aí delas pra vocês, tá ok? Mas enquanto isso, vou falar aqui pra vocês, já adiantando algumas coisas o que vai surgir, o que vai vir, né? Galera que gostava aí, gosta de ter carabinas boas, né? Carabinas top de linha, vai tá chegando tem carabinas que vinham pro Brasil de uma forma, né? não muito bacana, agora vai vir aí toda bacaninha pra você ter aí sua carabina, ter suas garantias nas suas carabinas e muito mais, tá ok? Galera, olha, rapaz, já tô olhando aqui, viu? é muita novidade mesmo, viu? Primeiro, quero falar aí, olha primeiro a falar das novidades foi a Baitem, né? A Baitem que é que trabalha com a marca aí da Nova Vista, né? Quero mandar um abraço aí pro nosso amigo Daniel meu parceiro, acaba gente boa demais a Baitem vai tá trazendo muitas novidades, viu galera? Já foi anunciado, Daniel foi numa feira também aí no exterior e vai trazer muitas novidades que vai chegar aí lá pro mês de dezembro a janeiro do ano que vem, tá ok? Muita novidade mesmo, Baitem vai tá trazendo através aí do nosso amigo Daniel, né? Que é o Caba Forte lá e com certeza com a marca Nova Vista com novidades você também vai gostar é muita, muitas carabinas bacanas, tá ok? Outra marca que tá trazendo aí muitas carabinas também, pessoal carabinas essas que a gente queria ter de perto, né? de uma forma mais bacana vai ser aí a FXR, né? FXR que é a empresa aí que traz Artemis pro Brasil, né? E a FXR, rapaz, tá trazendo muita novidade muita novidade mesmo, viu? Entre elas a P15, né? P15 quem não conhece a P15, né? Então a P15 a FXR vai tá trazendo aqui pro Brasil, né? E com certeza vai ter mais pessoas adquirindo essas carabinas porque realmente é uma carabina que muita gente gosta é carabina bullpump, né pessoal? Bullpump é o quê? Aquelas carabinas curtas, né? Que não tem a coronha muito, muito comprida é uma carabina muito maneira é uma carabina coronha de madeira vou colocar aqui a foto dela pra vocês, ó pra vocês verem quem não conhece ainda é essa carabina aqui, viu galera? Show de bola carabina maneira curta, potente precisa demais e a galera curte bastante, né? Outra carabina também que vai vir, né? que vai trazer também é a P35 P35 é uma das carabinas que tá mais faladas aí né? no Brasil uma carabina que veio realmente e veio com impacto muito grande aí em relação aos atiradores, né? E a FXR vai tá trazendo também essa carabina P15 né? Carabina de coronha de polímero muito bem feita muito bem construída e também tem uma precisão e tem é... um... uma qualidade muito grande, viu? Outra carabina também que... que vai tá vindo aí né? Através aí da da FXR, né? É... deixa eu ver aqui a M60 viu galera? M60 é um receio lançamento aí e... vai vir aqui pro Brasil né? vai vir aqui pra gente pra... tá apresentando pra vocês né? É uma carabina nova é uma carabina que também a galera tá falando muito né? É uma carabina assim um pouco mais comprida né? Tem um cilindro também grande, né? Tem um cano também muito bacana é uma carabina também que tem um side level aí central isso facilita também então a galera vai gostar muito aí dessa carabina, viu? Vai gostar muito mesmo também é outra novidade trazida aí pela FXR tá ok? Outro... outra marca também que a FXR tá trazendo pessoal é as carabinas da... 3-rex né? Acho que se pronuncia assim 3-rex, né? É... a carabina vou mostrar aqui pra vocês também ela vem dois modelos ela vem do modelo tradicional que é essa aqui e vem também o modelo do pump, né? O pump se parece muito aí muito, muito mesmo aí com a... deixa eu dar até uma olhadinha olha só a foto aí da bupump aí, ó é... T-rex bupump, né? Ela parece muito aí com a P-35 até o side level dela é central também, né? E essas carabinas são reguladas, viu galera? Essas que eu falei aí todas são reguladas P-35 P-15 é... essas daqui também T-rex é... são todas todas, todas reguladas a M-60 é... essa outra também que eu falei aqui que eu... deixa eu lembrar aqui o nome dela né? a M-18 também são todas as carabinas reguladas e com certeza são carabinas muito, muito bacanas tá ok? Então essas são as que vocês vão trazer aí pela F-XR tá ok galera? Vai estar chegando aí nos próximos meses segundo semestre algumas delas outras antes né? Então são carabinas aí muito, muito top mesmo né? Agora galera tá vindo aí também rapaz deixa eu até ver aqui tá vindo aqui também né? A Rossi galera a Rossi aí detentora aí da... da conhecidíssima R-8 né? Fabricante da R-8 tá trazendo também aqui galera deixa eu até dar uma olhadinha aqui encontrei aqui beleza olha a foto da máquina aí galera olha a foto dela aí essa aqui essa aqui vai abalar corações viu? meu Deus do céu a gente só via pela internet né? os vídeos vai vir pro Brasil é a Ratsam Blitz olha o nome da bicha viu? Ratsam Blitz viu? Essa carabina ela vai fazer aí um sucesso muito grande viu? Aqui fala que ela alcança a velocidade aí de até 295 metros por segundo de acordo o chumbo utilizado tá ok? Então galera muita novidade muita novidade mesmo né? E também que ele tá trazendo aí já foi falado já foi anunciado também na semana passada né? a Gama tá trazendo aí já trouxe melhor dizendo já tem algumas lojas também é essa carabina aqui né? que é o lançamento da Gama vai tá chegando aqui uns dias acho que semana que vem já vai estar comigo aqui pra fazer um review mais bacana né? É a PCP lançamento aí da Gama PCP Gama Eron né? Que eu tava chamando a Roll né? Mas traduz aí Eron também né? Que é um nome mais bonito né galera? Então tá chegando pra mim vou fazer um review bacana e é uma carabina que todo mundo tá falando bem viu galera? Uma carabina que tem autonomia tem um agrupamento muito bacana precisão muito show de bola quando fala de Gama já sabe né? A Gama tem uma precisão é uma das carabinas que não tem válvula reguladora e que nem precisa de ter válvula reguladora porque tem um sistema que eles fazem lá que Deus só Deus mesmo viu? Então galera muita novidade pra você que gosta de carabina e a gente vai tá trazendo assim que conseguir em mãos pra vocês aqui por enquanto só mesmo aqui mostrando as fotos pra vocês pra tá adiantando pra vocês saberem com as carabinas que vai vir aí pro mercado tá bom? Então galera essas eram as novidades se eu esqueci de alguma coisa né? Me desculpe na próxima a gente fala mais sobre esses lançamentos tá ok? Um abraço galera fique com Deus e vamos que vamos vamos